Tiago Nunes concedeu uma entrevista longa, coletiva, hoje. Falante e reflexivo, ele define o trabalho que vem sendo feito no Corinthians de inúmeras formas. É rock and roll. É que nem você dirigir um carro de maneira prudente pela pista da direita a 80 por hora. É que nem você aprender um novo idioma. Traduzindo tudo isso... A gente está desenvolvendo uma ideia de jogo que não é nova no futebol. É nova para o Corinthians. É nova para alguns jogadores que aqui estão. Então a gente está tentando transformar esse clube gigantesco, sabe, num clube mais contemporâneo. Esse é o Corinthians que Tiago Nunes tenta montar e, claro, colocar nas quartas de final do Paulistão. Começar por este sábado contra o Novo Horizontino. O professor, apesar de treinos fechados ao longo da semana, deu uma palhinha sobre o time. Pode aparecer Janderson, pode aparecer Everaldo, pode aparecer Vital, pode aparecer outros jogadores aí para jogar junto com o Mauro, que vai iniciar a partida. O Love vai ser opção para esse jogo. Nesta sexta-feira, o Corinthians preencheu as duas vagas que restavam na lista de inscrição da primeira fase do Campeonato Paulista com o volante Ederson e o Meia Arauz. Uma surpresa, chileno que aos poucos vai ganhando moral com o professor Tiago Nunes. Mas para o jogo deste sábado contra o Novo Horizontino, o Meia Pedrinho, não relacionado por conta da negociação com o Benfica de Portugal. É uma negociação delicada porque envolve muitos fatores, muitas questões aí dos dois clubes. Mas enquanto ele estava no dia a dia conosco, eu contava integralmente com ele. Inclusive ele estava relacionado para o jogo e também como titular para esse jogo. Sem Pedrinho e Johnny Gonzalez, que mais uma vez treinou à parte, o Corinthians pode ter em campo amanhã em Novo Horizonte, Cássio, Wagner, Gil, Pedro Henrique, Lucas Piton, Camacho e Cantilho, Janderson, Luan e Everaldo e Mauro Bocelli. Vai que vai, professor! Partiu o interior!